Durante uma viagem juntos, pai e filho foram acampar. Tudo estava correndo bem quando, certo dia, um gato apareceu no acampamento. Os dois rapidamente fizeram amizade com o felino, mas não estavam realmente preparados para hospedar um visitante faminto. Então, eles improvisaram e conseguiram pescar um peixe para servir a visita. Mas sem mais nem menos o gatinho desapareceu. Na manhã seguinte, o bichano voltou com uma surpresa. Poucas horas depois, acordei com um barulho e saí para ver o que era. Agora, ao invés de dois olhos, eu vi oito olhos brilhantes que refletiam a luz do meu telefone, disse Michael. A mamãe trouxe um trio de gatinhos muito fofinhos. No dia seguinte, Michael e seu filho pegaram mais peixes e os gatinhos se sentiram em casa com seus novos amigos humanos. Michael sabia que não podia simplesmente abandoná-los, então levaram os quatro gatos de volta com eles. Uma semana se passou e eles gostam do seu novo lar. Minha família decidiu que ficaríamos com todos eles, disse Michael. A mamãe gato e seus bebês estão agora seguros e irão fazer uma visita ao veterinário, para serem esterilizados e tratados. Finalmente, eles terão um lugar para chamar de casa, cheio de carinho e amor. A mamãe gato e seus bebês estão agora.